No Vale do Aço, um idoso de 77 anos, ele morreu e uma idosa de 66 ficou gravemente ferida em uma batida entre um carro de passeio e um ônibus. Olha, o acidente aconteceu na AMG 750 em Assucena. Segundo as informações, nenhum dos passageiros do ônibus ficou ferido. A Gisele Ferreira tem os detalhes pra gente desse acidente. É, Gisele, tragédia na estrada aí. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente envolveu um ônibus e um automóvel na LMG 758 em Assucena. O motorista do coletivo disse que seguia em direção à BR-381 quando sentiu um forte impacto na traseira do veículo. E quando ele viu, se tratava de um automóvel que havia batido. Só que ele não soube dizer, Nico, o que aconteceu. O automóvel era ocupado por duas pessoas. O motorista, infelizmente, morreu no local. E uma passageira que estava com ele foi levada em estado grave a um hospital aqui da região. O condutor do carro, infelizmente, Nico, este veículo, condutor deste veículo que faleceu, ele estava dirigindo com a carteira nacional de habilitação vencida. Eu volto com você. Não pode, né, Gisele? É, a gente fala aqui, mas aí é o desdobramento, né? O desdobramento do acidente. O mais complicado é a pessoa perder a vida no acidente, né? Esse é o mais cruel, o mais trágico. O mais complicado é a pessoa perder a vida. Obrigado.